Infelizmente, nós batemos mais um recorde negativo aqui no estado de Goiás, que foi a confirmação de mais casos. Sim, Aluarez, nós temos desde o início de março, como prevíamos, enfrentado o período mais crítico. Ontem no Brasil, nós batemos um triste recorde novamente do número de casos, então mostrando aí que a pandemia ainda continua em franca expansão. Agora, qual é a realidade hoje, secretário? Ontem a gente tinha notícia de até 300 pessoas nas filas de espera por uma vaga de UTI. Qual é a realidade nesse momento? É um número parecido com esse hoje, conseguimos admitir alguns. Aqueles que estão aguardando, eles estão ou em salas vermelhas, em UPAs, estão recebendo atendimento sim, mas o ideal é que estejam em um leito de UTI dedicado à Covid. Secretário, segundo dados do Ministério da Saúde, Goiás está entre os estados com a situação crítica em relação ao oxigênio. Como é que vocês estão encarando isso e o que está sendo feito para tentar ajudar? Aluarez, dos hospitais estaduais, até o momento, nós não temos risco de faltar, segundo os nossos fornecedores. Tenho dito que nós trocamos a estratégia o ano passado, colocamos tanques muito grandes, utilizamos os cilindros apenas como backup e alguns têm usinas também. No entanto, alguns municípios têm relatado algumas dificuldades na aquisição ou para alugar os cilindros. Não é nem o fornecimento do oxigênio em si, é o casco mesmo, por assim dizer, que é um quantitativo limitado no Brasil, os estados estão demandando o tempo todo. São Paulo, por exemplo, hoje tem 29 mil pacientes graves internados de Covid, então a demanda é muito grande. Secretário, alguns estados até recorreram a oficinas que trabalham com soldas, oficinas mecânicas e tudo mais, que têm aqueles cilindros que trabalham com outro tipo de gás para ceder, para utilizar o oxigênio. Isso aqui está sendo pensado em Goiás também? Sim, Alor, os municípios estão se movimentando nesse sentido. Há uma resolução da Anvisa que flexibilizou algumas exigências em relação aos vasilhames que podem armazenar oxigênio. Então os municípios estão correndo atrás disso, na medida do possível temos ajudado também. Já foram instaladas algumas usinas, serão instaladas algumas outras ainda, municipais mesmo, mas aí com intermediação da Secretaria de Estado da Saúde. Estamos fazendo todo o movimento necessário para que o estado de Goiás não falte. Mas o estado é de alerta, porque o Brasil todo está demandando, em alguns locais, até 500% a mais de necessidade de oxigênio em relação ao habitual. Por que o senhor fala que os hospitais estaduais não estão com problemas, enfrentando esse problema, e algumas unidades sim? Qual que é a diferença do oxigênio para um hospital estadual e um outro hospital? É o armazenamento, Aloares. Nos hospitais estaduais, no ano passado, nós trocamos a demanda de uso simplesmente por aqueles cilindros, aqueles verdinhos, que parecem um torpedo, para grandes tanques. Por exemplo, o que colocamos no hospital de Uruaçu é um tanque que equivale a 2.550 cilindros. Ainda assim, temos os cilindros de backup em cada leito. Então, essa estratégia de ter tanques grandes, gigantes, para armazenar o oxigênio, nos dá mais segurança do que os cilindros. Óbvio, está descartado qualquer tipo de risco, não porque a demanda tem sido crescente, mas todo esforço foi emanado nesse sentido, usinas foram instaladas, algumas outras estão sendo providenciadas também. Secretário, vacina. Há previsão de chegada, né? Toda quarta-feira iria chegar a vacina, né? Hoje chegou ou como é que é? Acabaram de mandar a previsão de pauta dessa chegada aqui, Aloares, de hoje para amanhã, de 120.220 vacinas, sendo 33.420 da AstraZeneca e 86.800 da Coronavac. Essas vacinas que devem chegar, então, amanhã, vai ser 100% aplicado como primeira dose, né? As da Coronavac, todas serão aplicadas como primeira dose, né? E as da AstraZeneca, nós estamos aguardando a reunião agora com o novo ministro, porque há uma perspectiva que elas comecem a ser utilizadas para a segunda dose dos profissionais de saúde que tomaram a AstraZeneca lá no início. Secretário, e o próximo feriado aí, como é que vocês estão encarando? Como é que a Secretaria Estadual está conversando com prefeitos, principalmente de cidades turísticas? A gente mostrou agora há pouco Caldas Novas, uma situação complicada, né? Como é que a Secretaria Estadual está mantendo contato com os prefeitos dessas cidades, até para evitar aglomerações? Olha, sempre que chega um feriado, nesse momento de pandemia, Aloares, nos dá uma grande apreensão, né? A gente fica muito preocupado, porque, infelizmente, a parte da população não são todos, felizmente, alguns já caíram a ficha, né? Do nível de gravidade, mas cidades como Caldas Novas, Pirinópolis, Alto Paraíso, Cidade de Goiás, são cidades que sempre nos preocupam. Trindade também, que tem o turismo religioso. Então, nós pedimos aos gestores municipais que estejam atentos, que atentem ao decreto, né? E tomem as medidas de restrição necessárias. A cidade de Caldas Novas, por exemplo, os seus leitos estão cheios, né? Então, precisamos ter muita consciência. E aqui eu faço um apelo aos jovens goianos, né? Tenho muitos amigos jovens goianos, alguns que são do meio aí da música, de eventos, que tenham consciência e se segurem mais um pouquinho, não façam festas clandestinas. Isso tem sido um foco de disseminação. Essa semana mesmo, perdemos um grande amigo, meu conterrâneo, lá de São Luís de Montes Belos, de 34 anos de idade. Então, eu faço um apelo aos jovens goianos. Não que os idosos não precisam se cuidar. Eles estão se cuidando, estão, na sua maioria, em casa, e boa parte já foi vacinada. Mas os jovens precisam dar a sua contribuição neste momento.